Mano, pode acelerar. É gostosinho, né? Caraca, velho. Isso aqui é outro mundo. É gostosinho. Isso aqui é o palco do Rotina, do trailer. A galera já conhece. E quem veio com a gente aqui, né? Só os cabeceiras, né? Só os ultra-escalps. É, só os ultra-escalps. Só o ultra-escalps, velho. Aí vem junto. Tuxa, mano. Com rolê. É gostoso, né, cara? Aqui você passa mal. Ao vivo é mais gostoso. O papai já falou. A galera lá do lado vira. O papai falou que é diferente. Que ao vivo é diferente. O Celaria. A galera toda aqui. Que o Cássio. Todo mundo que andou hoje. Um monte de gente andou. É outro nível. É diferente. O GD. Um monte de gente. É uma galera, velho. Tem explicação. A emoção aqui parece que tá num jato. É legal, né, cara? Pô. O final do semana foi top, né? E o Forexzinho agora? Não, já recuperou tudo. Recuperou o loss do... Já. Isso. Mas é isso que eu falo. Falar é uma coisa. Eu mostro. É, você mostra, né? Eu mostro. Sabe por quê? Porque é vocês vão fazer isso aí também. Todo mundo. Você quer que acelere ou vai? Pode acelerar. Eu quero que você acelere. Bota tudo doce. Você quer pra acelerar. Estrela, né? Bota pra estrelar. Legal. Gosto. Tá doido, velho. Cara, é emoção demais. É isso aí, pessoal. Tô dando um rolêzinho aqui. Porque amanhã o homem vai embora já também. Passamos o final de semana. Fomos lá pro Paraguai. E... Foi legal. Ficou louca, cara. Maravilhoso. Ficou demais. E a questão é o seguinte, né? O Sheik. Todo mundo tem condição de chegar lá, né, cara? Todo mundo. Só basta querer, ter atitude. Aprender a ganhar. Aprender a gerenciar. É. Que muda, né? Não pesa a mão. É. Aqui tem um radar, assim, só. Ah. Só ali. Então, é... Isso foi de bola demais. Tá doido. Só que a emoção é grande, cara. O cara que... Que faz grana todo dia. A vida dele começa a ficar tudo muito normal. Viver bem, né? A família. Ajudar a família, né, cara? Ajudar quem tá do lado ali batalhando junto, né? Isso é... Não tem preço, né, cara? É diferente. Tudo é diferente. E o cara que tá no trader hoje, no trader, tipo assim, ele tá em outro nível, outro patamar. Não adianta, cara. O cara que aprende, que sabe gerenciar a vida dele. O cara que tem estratégia. O cara que tem estratégia. O cara que sabe fazer as coisas, né? Sabe... Não adianta achar que é trader sem ser trader. Eu faço, mostro, mostro na frente de qualquer um, o tempo todo. Mostro como faz pra ganhar dinheiro. E se dá ser trader, qualquer um... É fácil. Você é um trader ali. Agora, ganhar dinheiro. Com responsabilidade. Do jeito que a gente faz, é outra conversa. É outro nível. É. Fazer você gerenciar pra você crescer aos poucos até a conta pequena, é outro papo. Só que o problema é o seguinte, o cara só quer ganhar. E a maioria do... Todo mundo do geral, ele não aceita o que é o mercado. Posso ver aqui? Não aceita o que é o mercado. E o mercado é isso aqui. Não é showzinho de ganha-ganha. Não é a coisa lindinha. Oi, a Tante policial, cara. Acho que eles vão botar os caras pra dormir mais cedo, ó. Rapaz. Seis caras de polícia. É, os caras tão ali, acho que eles vão botar eles pra descansar um pouco. Tem que descansar um pouco. Tá vindo um monte, cara. O que aconteceu? É, rapaz. Os caras tão ali parados com o somzão, alguma coisa. Olha aí. Uma atrás da outra, hein. Abraça. É com Deus, cara. Bom trabalho pra vocês. Eu atiro com os caras. Só tem gente boa, velho. Só tem uma galera já se formando aí, aprendendo. Bem legal. E aqui, ó. Aqui, ó. Faço aqui o rotina aí. Só que de outro ângulo hoje aqui, né? É. Hoje você tá de carona. Hoje eu tô de carona aí. Aí, ó. Você passa mal, rapaz. É diferente ao vivo. Você tá louco, cara. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. É bom que de vez em quando alguns de vocês vêm aí pra ir. No caso, essa mentoria particular ali, né? Presencial. Eu vou fazer com os caras lá em São Paulo, mês que vem. Com a galera que quiser participar lá. Vai ser bem legal. Vai ter iniciante. Vai ter cara mais experiente. Vai ser bem legal. A gente vai operar junto na segunda-feira. Aí a gente vai vir. Direto da corretora, que é mais legal ainda. Porque parece que é muito distante tudo isso aí. E não é, cara. A gente tem... A gente tem a graça da nossa transparência sempre com os caras e os caras com a gente. É. Pode virar e seguir reto lá, que agora o asfalto pra lá é bom. Eles estão mexendo, é uma bagunça aqui, né? Mas agora o asfalto pra lá tá bom. Aí você pode dar uma estilingada pra lá pra acelerar a força. Vamos ver se ela estrala. É, vamos ver se estrala aí. Se acelerar, pisar, soltar, ela já joga a gasolina pra trás. Aí ela estrada, entendeu? Vem, gente. Ah. Ah, paca. Aí eles estão arrumando aqui e fica essa... Desse jeito, mas agora tá bom aqui. Tava cada vez com o melhor, né? Mas é só bagunça aqui ainda. Mas é assim, aí os caras abrem essa oportunidade aí pra vocês também. Tão operando junto lá na corretora comigo. Aprendendo. A galera que quer aprender um pouco mais, mais rápido, né? E aí a gente tenta puxar daquele jeitão que vocês viram, que você viu ali. Junto ali, nos dias ali. Paciência. Você viu que gostoso? Levinho. Faz 20 mil também. Não precisa ser a ignorância, aquela coisa. Favorar. De qualquer jeito. Não, faz... Segue o seu trete. Segue certinho como tem que ser. Daquele jeito. Não vai mudar. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Por ter... A gente fazendo um final de semana diferente ali. Tá? Você que... Você que quer aprender, quer fazer, tem que correr. Não tem jeito. Tem que correr atrás. Pode ir, eu vou virar aqui, ó. Vira aqui. É, pode ir lá. Cara, quem quer correr atrás, mexe o doce. Cada vez mais pra cima. E confiante, agindo. E cada vez mudando e melhorando, cara. E tirando os vícios loucos, as bobeiras que faz. As doiduras. É, tem que parar. Só agir com normalidade ali. Você vê que os caras não é muita coisa. Né? Sentando a borracha de qualquer jeito. Fazendo treino normal. Dá avancar. A gente tem que tomar cuidado. Mas tudo isso aí eu vou falando. Os rotinas. Vou trocando ideia com o pessoal. Mas eu mostro também. Gosto de mostrar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu gosto de mostrar ao vivo. Gosto de mostrar que a gente faz. Por isso que eu gosto. A gente foi lá, gastou pra cacete no negócio. No Paraguai. Vou aqui e te mostro que a gente recuperou loss hoje. Rapidão, cara. Mostra que dá pra fazer. Dá pra fazer, velho. Eu não tô gastando. Por que isso? Por que aquele sonho que o cara fala? Por que quem é isso? Não, nem ligo. Nem ligo pra nada dessas coisas que os caras falam. É o que é. Do trade, é ganhando grana ali. Ali que tá o dinheiro. Ali que tá o dinheiro. O resto não interessa nada pra nós. É ali que tá a grana. Só que os caras ficam sonhando demais. E aí faz muita conta errada. E a conta boa não vem pros caras. E a conta pequena é o seguinte. A conta pequena, se não cuidar, não fica no mercado. Não adianta você sonhar que você vai alucinar nela. Dá pra dobrar? Dá pra triplicar? O cara até dá, velho. O dia que você errar, dá tchau pra conta. Isso eu já mostrei pros caras também. Quem sintonizou, tá fazendo dinheiro todo dia legal. É isso, né? Tá bom demais, tá louco. O cara que achar que é milagre, milagre. Fazer milagre não faz. O cara que não estudar, não se dedicar. Não cuidar da continha. É igual um bebezinho. O cara que se lasca, velho. Tem que estudar. Tem que fazer a coisa certa. Tem que começar certo. Tem que começar direito. Faz direito que vai pro rolê. É. Vai fazer as coisas junto ali. Dá tudo certo no final. E não pode ficar... O cara também pode ficar pulando, né? Tem que focar no negócio só e... E ficar pulando, pulando aqui e ali. E vendo o chifre na... E vendo o chifre na cabeça de carro, ó. Querendo inventar roda, né, cara? Não, inventa roda não. A roda já tá aí, feita aí. Faz mais de 75 anos dando certo. Você não vai mudar nada, não. Sonha não que... Esse sonho aí a gente já viu aí. Que nunca deu certo. Não é agora que vai dar. É isso aí, pessoal. Abraço pra todo mundo. Espero que vocês gostem aí. Sempre. É sempre aquele papo junto. Um pouco diferente aí. No Rotina. Mas é a nossa rotina de sempre. A rotina... Tá aí pra gente seguir assim. Ela não é pra ser legal. É pra gente ser seguido. É pra seguir uma disciplina. Rotina. Disciplina. Todo de igual. Fazendo. Sentindo como que é o mercado de fato. Sangrando pro mercado. Tendo a glória no mercado. Não é maravilha. Não é tudo maravilhoso. Não é tudo perfeito. Mas o perfeito é o ganho. O ganho tem que ser perfeito. Você tem que fazer o ganho e ser perfeito. Entra pra cá. Entra pra cá e senta putinha. Senta. Tá bom. Entra pra cá. Eu quero ver se acelerar. Pra gente finalizar o Rotina do trailer. Galera. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Maravilha, pessoal. E no dia de hoje aqui... Tô aqui no meu home office. Tá? E aqui, ó. No índice. Ó. Vamos dar uma olhada aqui no índice. O que a gente tem aqui, ó. Ó. 4.228 reais. Operando só até meio dia, tá? Tô estudando aqui, vendo um cara que tá operando renco. E até agora ele não operou nada, né? Não entrou na operação. Mas eu tô vendo aqui. É um cara que é treinar. E eu tô vendo como que ele tá fazendo essas operações aqui. Até agora não operou. A gente, né? Quer ver como que... Quer que eu entenda o que que ele tá pensando. E eu tô tentando ver o que que ele tá pensando aqui. Aqui a gente fez as operações. Estamos num rompimento super legal aqui. Tá? A galera que pegou o rompimento aqui, ó. Fez um parcialzinho. Tá? E tá deixando rolar. Se ele voltar aqui, a gente estopa a operação. Acabou. Tá? Dando um dinheiro legal o rompimento. Tá? Lembrando aqui, ó. Meio dia e... 36, ó. Meio dia e 36. Tá bom? É... Ó. Quem não tem corretor aqui, ó. Nova Futura Investimentos. Tá? NovaFutura.com.br Nova Futura Investimentos. E aqui também invocado, né? Aqui até agora tem esse microfone na minha cara aqui. Atrapalha um pouco aqui pra fazer os vídeos. Mas é... É pra ajudar aí a galera do EAD. Né? E a galera que faz treinamento. A gente tem um contato melhor. Só pra entender o dólar aqui, ó. Dólar foi 5 mil... 5 mil e 56 reais. Tá? Total de 5 mil e 56 reais. Totalizando hoje... Totalizando hoje aqui pra gente... Totalizando hoje aqui pra gente... 9 mil... 323 reais. Aqui, ó. 9 mil e 323 reais. Tá? 9 mil e 323 reais. Tá? 8 operações. Tá? Encerrou a última operação aqui. 10 e 48 não operei mais. Então, operei uma hora aí. 40 de mercado. Pra gente ter esse resultado. Tá bom, pessoal? Todos os dias, estamos juntos. Aproveite aí as oportunidades. Estude. Entra aí no EAD. www.shaketradesoficial.com.br www.shaketraderpro.com.br Aprendo. Primeiro. Antes de operar. Entendo os gerenciamentos. Que todos os dias dá pra fazer um dinheiro legal. No caso... Ou respeite as suas metas. Essa meta, essa conta é uns 10 mil que eu tô fazendo, né? De propósito. Tá? É um jeito de forçar aí a turma a fazer trade. Ou mostrar resultado também. Tá bom? Então, pessoal. Aprenda. Primeiro. Depois. Faça o dinheiro. Pega a visão aí dos nossos traders. Eles conversam. Bota eles pra conversar também aí nos vídeos. Pra ver que... Pra você ver que você também consegue fazer. Desde que você faça direito. E não faça igual esse cara aqui, ó. Tem um monte de coisa, tá? Eu não gosto de renco, tá? Mas ele tem um monte de coisa. Um monte de linha ali. E até agora nunca peronou nada. Tá? Então, a gente vai descobrir qual que é o defeito dele. Não tem confiança no que ele tá vendo. Primeira coisa que dá pra perceber. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Curte, compartilha. E vamos pra cima. Tá? Pega o material gratuito na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal pra conseguir assistir esses vídeos. Tá bom? Valeu. Um abraço. Fui.